salve salve galera tudo suave aqui quem fala é o rei mobile e sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo mano trazendo mais um vídeo top aqui pra vocês gente hoje não é vídeo de minecraft medieval é vídeo de mod já que eu sei que vocês gostam pra um caramba velho mano eu tô trazendo esse vídeo de adams aqui pra variar também né trocar um pouquinho de conteúdo também aqui né porque a gente só traz minecraft medieval mas eu futuramente vou trazer umas séries com adams velho vai ser muito choro e bola e se você já tá gostando aí do que eu tô trazendo nesse canal já sabe né já deixa o like aí se inscreve no canal compartilhe com um amigo só velho só um bicho dá pra um caramba velho mano e só bora começar o vídeo de hoje velho com um adams no show de bola velho só bora então gente o adams que eu tô trazendo hoje aqui ó é desses bichinho aqui ó velho mano quem conhece aí quem conhece a gente conhece né esse barulhinho aí né vamos ver se eu acho um por aqui né mano esse adams aqui é o adams de planta versus zombies velho dois mano mano tem muita coisa show aqui velho só vou mostrar vocês aqui ó ó quando eu abrir isso aqui ó mano olha o tanto de plantas velho mano eu separei umas aqui que eu vou mostrar pra vocês que eu acho que eu mais usava jogando velho vamos montar um combozinho aqui pronto eu peguei aqui é que eu vou usar velho eu vou mostrar pra vocês como é que eu fazia meu combo velho eita faltou carro pronto era assim os sóis a fileira de carrinho aí agora a gente começa a montar velho temos essa aqui de fogo e a daquelas plantas de ervilha só que de fogo chupar alguma fileira daqui da de fogo isso aqui era especial ela comprava com diamante velho temos também a ervilha normal ela não usava muita ervilha normal não mas deixa eu mostrar pra vocês ela aqui temos vários tipos velho de ervilha eu vou usar essa daqui que é de 3 que ela também é 3 vezes mais forte que a normal temos a de 2 e a de 5 velho que é a mais forte aí agora continuando aqui a gente já botava já as melancia que eram as catapulta de melancia pronto botava o dragão de gelo o dragão de gelo aqui e agora o escudo que era a noz deixa eu colocar ela aqui a noz e essa aqui é daquela que tem espinho e temos também aqui velho os upgrades que a gente pode colocar velho que são isso daqui é os upgrades deixa eu colocar aqui ela se veste todinha velho olha como já tá já a plantação era assim ó a minha que usava temos também os cactos usava bastante os cactos também colocar os cactos não sabe que eu vou colocar não agora a gente vai começar a colocar os zumbis velho mano tem vários tipos de zumbis aqui ó deixa eu mostrar pra vocês desde bosses a zumbis normais velho são vários tipos de zumbis velho deixa eu começar a colocar um boss aqui ó e ele já tá recebendo combo aqui já ó olha lá já tão atirando ele já tô metendo chumbo mesmo e elas estão aqui ó comendo aqui ó ele tá trocando zumbis pequenininho eita será que eles vão combater eita tão passando já tão passando não tô conseguindo com o boss não tô conseguindo não esse aqui é o boss que tem um professor aqui aquele professor cabeçudo e controla o robô e elas não estão aguentando não tem muito poder de fogo aqui será que elas vão conseguir será que elas vão conseguir tem aqui ó os cabeças de balde aqui ó eles não contou conseguindo quebrar a barreira não será que eles vão conseguir chegar aqui e aqui as flores vão trocando só isso aqui também ó vocês podem recolher tem carro também de compra gente eu acho que elas vão conseguir não velho estão quebrando aqui a defesa aqui mano do céu tá muito foda de fogo velho eu vou ajudar elas aqui vou colocar mais uns os cactos aqui ó os cactos atiram bem muito velho os cactos eles atiram pra que vão atrás eles atiram espinhos vamos ajudar essas plantas aqui velho para ajudar montar uma linha de defesa aqui atrás também ó matar esse boss vamos matar bora planta bora planta cerca ele aqui ó só poder de fogo nele e eles também dropam esses itens aqui ó você pode pegar depois pelo mapa tem muita coisa que eles trocam velho vamo lá vamo matar esse gigante velho vamo matar mano tem muito poder de fogo chegando lá eles não chegaram ainda perto dos sóis os zumbis estão tudo atirando aqui ó as plantas vamo lá vamo lá vamo lá vamo lá matou velho matou o boss conseguiram matar o boss velho e pra vocês tirarem essas plantas do chão são muito fáceis vocês pegarem essa pazinha aqui ó uma pazinha que dá aqui no final e vocês conseguem tirar ó deixa eu tirar ela aqui é só mirar no pezinho dela ó pronto bom gente eu tirei aqui as defesas aqui pra ver se elas aguentam aqui ó agora deixa eu colocar outros zumbis aqui ó zumbis aqui ó de de pé grande e tendo bioma de neve e aqui é tiro velho um poder de fogo velho deixa eu botar aqui ó um outro tipo de boss aqui também ó que é o boss do deserto velho que é o primeiro boss do planta versus zumbi 2 será que eles vão conseguir aqui sem defesa? eles estão sem defesa temos também aqui ó os faraós esses daqui são mais difíceis de derrotar vamo lá vamo plantar vamo plantar que esses daqui eles congelam os bichos daqui ó deixa eles andarem mais devagar mano eles nem chegaram no carrinho ainda velho mano tá top demais esse ardo velho muito show de bola muito show de bola vamo lá não tô conseguindo não ah não consegui não deixa eu testar outros zumbis aqui ó Isso aqui é o zumbi de galinha, velho Eu lembro desse zumbi aqui, velho Quando eu joguei, eu joguei muito Poxa, invoquei outro boss, velho Sem querer Vamos ver agora esse carrinho também Carrinho de neve Vamos ver se esses zumbis agora Essas plantas aguentam aqui, poder de fogo Vamos derrubar todas as plantas Derrubar as defesas Vamos ver se eles chegam lá no carrinho Vamos ver se esses zumbis chegam no carrinho Mano, já passaram tudo aqui, velho Já passaram tudo, velho Derrubaram os sóis E já era, velho Um a um, empataram aqui pras plantas, velho Empatou Os carrinhos encontram tudo, poder de fogo, velho Se falta uma planta ainda, falta uma E o boss tá com a vida cheia, velho E foi de base, velho Não conseguiram, essas plantas não conseguiram, velho Não conseguiram Vamos fazer outro teste aqui, hein Pronto, gente, voltei aqui Fiz uma seleção de plantas agora muito mais forte, velho Mano, fiz até um ourozinho aqui, ó Fiz uns marcadores aqui Agora sempre ficou mais bonito, velho E agora, velho Vamos soltar vários zumbis aqui, velho Vamos soltar vários, velho Vamos soltar de muitos Tem vários tipos de zumbis aqui De várias espécies De vários lugares Vamos ver como é que eles se saem, essas plantas, né Tem vários aqui, ó Tem até os zumbis de cabeça de balde aqui Que são os mais fortes De pirâmide, hein Eita, que chega, tá dando lag, velho Tá muito forte Tem uns espinhos aqui na frente, ó Ele não morre, não Os zumbis que pisam nele, caem, velho Mano, essa seleção que eu fiz tá forte, hein Já acabaram com os zumbis, já Colocar um bocado de cabeça de balde Colocar um bocado, vamos colocar um bocado Pronto, foi um bocado já Vamos ver como é que eles se saem aqui Mano, eles tão passando, velho Tão passando Ah, eu deixei uma brechinha, velho Eles passam, velho Ah, tem que botar uma do lado da outra, velho Mano, se vocês forem fazer aí Botem uma do lado da outra, velho Porque é assim que eu deixei, velho Eles passam Eles passam por aqui pelo meio, ó Que droga, velho Mano do céu E lembrando, o download do Adams Vai tá aí na descrição do vídeo, velho E manos, esse foi o vídeo, velho Se você gostou, já deixa o like aí Já senta o dedo aí no like Compartilha com um amigo de vocês aí, velho Mano, daqui a pouco sai vídeo novo aí De Adams, outro Adams Tópico que eu tô deixando aqui, velho Mas não vou dizer pra vocês Se tem que vir aqui no canal E ativar o sininho, velho Pra saber Valeu, gente E até o próximo vídeo Fui Falou Lufcão Barão